Boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas, havendo o quórum regimental, declaro aberta a nossa quarta sessão, a décima nona, a primeira reunião ordinária da quarta sessão legislativa da décima nona legislatura, agendada para ocorrer agora, no dia 9 de março, às 17 horas. Saúde aos deputados presentes, deputado Nazareno, deputado Valdir Cobalquim, deputada Dirce, que estão conosco, mais deputado Sargento Lima, que também se encontra presente aqui. Discussão e votação da ata da décima segunda reunião ordinária de 2021 e da segunda reunião ordinária conjunta da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de Agricultura e Política Rural, em discussão à ata, no evento que queira discutir, em votação, no evento votos contrários, aprovado. Expediente, correspondência, comunico aos membros da comissão a chegada da moção de apelo 1121 da Câmara Municipal de Caxambu, do sul do estado de Santa Catarina, solicitando ao Instituto Meio Ambiente, o IMA, amplia o número de cargos técnicos efetivos da Coordenadoria Geral do Meio Ambiente de Chapecó, bem como preenche as vagas disponíveis de biológicos e engenheiros sanitários, designados e nomeados, denomernos cinco novos servidores para atender a demanda de Chapecó e da região. Informo a V. Exª que a moção se encontra nesta Casa, que está à disposição de V. Exª. Discussão e votação do requerimento. Requerimento da autoria do deputado Ivan Nath, solicitando a realização de audiência pública presencial, em data e horário e local, a serem definidos no âmbito dessa comissão, objetivando tratar de concessão do Parque Estadual de Acaraí, no município de São Francisco do Sul. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Não havendo votos contrários, aprovado. Requerimento da autoria do deputado Ivan Nath, solicitando a realização de audiência pública presencial, em data, horário e local, a serem definidos no âmbito da comissão, objetivando tratar-se de regularização fundiária de imóveis na Praia do Ervino, no município de São Francisco do Sul. Informo o recebimento de ofício da Câmara Municipal de São Francisco do Sul, solicitando a realização dessa audiência. Não havendo quem queira discutir, em votação, não havendo votos contrários, aprovado. Requerimento da autoria do deputado Sargento Lima, solicitando a realização de duas audiências públicas, uma na sede desta Casa Legislativa e outra no município de Blumenau, em data e horário a serem definidos no âmbito desta comissão, com o objetivo de debater o PL 403.5 de 2021, que institui a Rota Turística do Tiro, no Estado de Santa Catarina. Se encontra presente conosco o deputado Sargento Lima, a qual eu concedo a palavra, caso pretenda fazer alguma intervenção. Eu quero agradecer a V. Exª, deputado Ivanates, deputado Adice, deputado Aldir Cobalquini, deputado Nazareno Martins, que nos acompanha também. Fico muito contente de poder ter essa possibilidade daqui e explicar para vocês um pouquinho do que se trata isso, sabendo que V. Exª é um entusiasta do turismo, sabe que os recursos e o dinheiro que vem do turismo é um dinheiro novo, um dinheiro limpo, um dinheiro que não traz nenhum tipo de impacto ambiental. Enfim, a Rota do Tiro é um projeto que eu gostaria de esclarecer para cada um de vocês ali, de um ambicioso projeto que trata de mais de 5 mil empregos diretos, diretos e indiretos no Estado de Santa Catarina. Nós temos uma perspectiva de ter uma entre-safra entre as festas de outubro que nós temos aqui no nosso Estado e o verão, de explorar isso aí, trazendo próximo de uma realidade do Estado do Texas, nos Estados Unidos, que realmente é a meca do atirador. Nos falta esse espaço no Brasil, nos falta essa modalidade de turismo. Nós praticamente quadruplicamos o número de estandes de tiros. Ele vai envolver de forma muito conjunta todo o setor de gastronomia e hotelaria do Estado. Também estamos empenhados com isso. São clubes, são lojas de armas, são centros de instrução. E trazer de volta uma cultura do Estado de Santa Catarina, que está sendo abandonada. Nós tínhamos em Jaraguá do Sul a Chitzen Fest, que é a festa do atirador. Nós tínhamos em Joinville, no nosso Joinville, o senhor acabou de parabenizar pelo aniversário da cidade agora. Também a Fena Tiro. E essa cultura ítalo-germânica que nós temos aqui da prática do atirador, ela está morrendo. E nós temos campeões mundiais, sul-americanos, campeões brasileiros de tiro, que são aqui do nosso Estado. E essa rota turística, eu tenho a mais absoluta certeza que vai trazer o que há de melhor. E é um turismo que você não tem como burlar, nem mesmo sonegar em poços. Cada vez que escuta aquele plim no bliter dentro de um stand de tiro ou dentro de um clube de tiro, cai uma moeda no cofre do Estado, que vai ajudar a transformar Santa Catarina num Estado mais rico e mais forte. Então, eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui hoje nessa comissão. Não sou membro dela. Convite de V. Exª. de parabenizar pelo que tem feito pelo turismo do Estado de Santa Catarina. Obrigado. Obrigado, deputado Lima. Eu consulto a V. Exª. Nós temos na pauta do dia, inclusive para relatar, a deputada disse, o PL que trata da audiência pública. Eu consulto a V. Exª, deputado, que é autor do projeto. Se pretende a retirada de pauta do projeto para a realização das audiências? Ou, independente da realização da audiência, a deputada pode relatar? Por quê? Porque nós estamos na última comissão. Então, está sujeito o projeto para o plenário antes das audiências públicas. E eu pergunto para a deputada, você tem como? A gente retirar de pauta para dar tempo de fazer as duas audiências? Para fazer as audiências públicas e depois votar. Porque o que acontece? Se a V. Exª relatar, como na última comissão, o projeto vai para o plenário, daí a gente está sujeito de votar o projeto antes da realização das audiências. Então, se acontecer alguma coisa na audiência que queira corrigir o projeto, não vai dar. Isso. Suponhamos que tenha uma sugestão, venha da plateia alguma sugestão, alguma observação. Sim, até porque está complicado a gente casar as agendas ali, porque nós também estamos com a associação de hotéis. Como eu falei, toda a hotelaria está interessada, toda a gastronomia está interessada. Nós temos aí mais a possibilidade de trazer mais uma empresa internacional para dentro do Estado de Santa Catarina, que vai... Mais uma empresa bélica que está vindo para cá, para gerar outros empregos. A gente está tentando também trazer essas pessoas, inclusive, de outros países para isso também. Então, a sugestão que eu faria, V. Exª, seria de retirar de pauta o projeto, fazer as audiências públicas. Quando as audiências públicas tiverem sido feitas, o senhor colocar o projeto novamente, trazer o projeto novamente em pauta. Porque, repito, se na audiência pública tiver alguma sugestão de alteração do projeto de lei, V. Exª vai poder fazer antes do relatório de deputada disso. Na verdade, para poder fechar, o que falta? A gente conseguir esses contatos internacionais que nós estamos precisando deles aqui. E, em segundo lugar, é fazer o desenho dentro do mapa do Estado de Santa Catarina. E daí, sim, por isso, eu acredito que, com a audiência pública, a gente consegue fazer isso. É sair lá do norte do Estado, da ponta de Joinville, vai até próximo a Dionísio Serqueira e ele faz um V e volta direto para o sul do Estado, ali, onde seria a rota que o turista ia passar, enfim, tudo isso. Pois é. Fica a vossa presença que... Sim. Eu gostaria, então, de pedir para retirar de pauta o projeto ali, para que a gente pudesse acelerar as audiências públicas. Sr. Presidente, eu quero até, por sinal, me parabenizar pela sugestão, dar essa sugestão ao nosso deputado Sargento Lima. É pertinente, eu acho bem que vale a pena essa retirada e, da minha parte, está tudo ok. A gente aguarda. Com certeza, se eu já fui aprovado desta maneira, com certeza, através dos encaminhamentos que virão das audiências públicas, será mais rico ainda, o seu conteúdo, e está concedido. Com certeza, vamos atender o pedido do nosso deputado Sargento Lima. Então, muito obrigado. Requerimento de autoria do deputado Ivan Ax, solicitando a realização de audiência pública presencial em data e horário local, a série definidos no âmbito desta comissão, objetivando tratar da regularização fundiária no município de Blumenau. em discussão, não havendo o que eu quero discutir, em votação, não havendo votos contrários, aprovado. PL 403.5, 2021, de relatoria da deputada Disse, Radscheider, é retirada de pauta a pedido da relatora e a pedido do autor. Isso. PL de relatoria do deputado Fabiano da Luz. PL 268.5, 271.0 e 172.2. Estavam na pauta, ficam para a próxima audiência, face à ausência do deputado Fabiano da Luz. Solicito a assessoria que comunique o deputado Fabiano da Luz da possibilidade de devolver aos PLs, solicitando um outro relator, se for um outro relator ad hoc, para fazer a relatoria desses três projetos, porque eles já estão na nossa pauta há bastante tempo. Tá? Vou passar para um ad hoc para fazer, se eu não puder vir. Ok? DPL 315.6, 2019. Relatoria do deputado Ivan Nates. Autoria, deputada Paulinha, que dá providências e nova redação, artigo 38 da Lei 14.675, 2009, que dispõe do Código do Meio Ambiente e estabelece outras providências. Faço o relatório. Apresento a vossa excelência o seguinte procedimento. Trata-se do projeto de lei 315.6, de autoria da deputada Paulinha, que pretende alterar a redação do artigo 38 da Lei 14.675, ou seja, o Código Estadual do Meio Ambiente. Em suma, a proposta prevê a supressão do manejo da vegetação nas áreas que, específica, passariam a ser licenciados pelo órgão ambiental municipal, quando existir, salvo nas áreas de proteção ambiental, que seriam licenciadas pelo âmbito ambiental estadual. A matéria foi lida, transmitida, passou nas CCJs, enfim, está pronta para votação nessa Casa. Da análise do âmbito dessa Comissão do Turismo e Ambiente, de acordo com as exposições contidas no artigo 83, seguintes do nosso regimento interno, constatei primeiramente que a proposta de apreciação não converge com o interesse público. Por outro lado, constatei que a matéria se encontra prejudicada por força regimental, artigo 235.1, tendo em conta que este Parlamento, em 21 de 12 de 2021, aprovou o projeto de lei 472.7 de 2021, que altera a princípios da lei 4675, que instituiu o Código do Meio Ambiente, posteriormente transformando-se em lei 18.350 de 27 de ano de 2022, que contempla o conteúdo material da proposição em foco. Ou seja, a matéria em análise já foi apreciada e votada e transformada em lei em outro projeto de lei. Em razão disso, amparado no artigo 235 do nosso regimento, que determina que as matérias já discutidas e votadas em outras comissões se tornam prejudicadas, determino ao primeiro secretário da mesa, que remeta o presente projeto de lei para a Comissão de Constituição e Justiça, a fim de avaliar o procedimento anotado nesse requerimento, ou seja, prejudicialidade da matéria. O voto se encontra em discussão. Não havendo voto contrário, coloco em votação. Não havendo votos contrários, aprovado. Srs. Deputados, a palavra fica à disposição de V. Exª. Não havendo quem queira se manifestar, declaro encerrada a nossa reunião, já convocando a próxima para, de hora, ser designado pela assessoria dessa comissão. Boa tarde a todos.